Eu fico triste quando eu vejo elas brigando É, no boladão parar até se calhar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Pega nós e burra, põe essas porra maluca E seu dia babá, vira porrada e chamar Pega nós e burra, põe essas porra maluca E seu dia babá, vira porrada e chamar Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado MC Flavinho é putão treinado Os amigos envolvidos é putão treinado Pega a novinha, dança até entre os caras Pega a novinha, dança até entre os caras Vai piscando no passinho e joga a risca com a espiranha Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará Eu fico triste quando eu vejo elas brigando É, tô boladão, parar até se calhar Tão me culpando, me chamando de safado Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado MC Flavinho é putão treinado Os amigos envolvidos é putão treinado Pega a novinha, dança até entre os caras Pega a novinha, dança até entre os caras Mastigado de varinha e muito mal de lança Bandido não cansa, bandido balança Bandido não cansa, bandido balança Vai piscando no passinho e joga a risca com a espiranha Bandido não dança, bandido balança Bandido não cansa, 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 bandido balança